Renato Janine Ribeiro é o novo ministro da educação. Na cerimônia de posse realizada hoje no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a meta de melhorar cada vez mais o ensino no país. O novo ministro da educação, Renato Janine Ribeiro, é professor titular de ética e filosofia política da Universidade de São Paulo. Foi membro do Conselho Deliberativo do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, secretário e conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e diretor de avaliação da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Na cerimônia de posse, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que os recursos dos royalties do petróleo e o fundo social do pré-sal vão viabilizar a revolução na educação brasileira nas próximas décadas. A presidenta destacou que atualmente são extraídos mais de 660 mil barris de petróleo da camada do pré-sal, o dobro do que era retirado há um ano. Segundo a presidenta, 27% da produção de petróleo do Brasil vem do pré-sal. Isso significa que a fonte das riquezas que nós planejamos para sustentar a educação, essa fonte, ela está já em atividade. E mais do que isso, ela vai garantir uma renda sistemática pelos próximos anos. Não é coincidência que à medida que cresce a produção do pré-sal, ressurjam ainda algumas vozes que defendem a modificação do marco regulatório que assegura ao povo brasileiro a posse de uma parte das riquezas. Nós não podemos nos iludir. O que está em disputa é a forma de exploração desse patrimônio e quem fica com a maior parte. A presidenta Dilma também afirmou que os ajustes na economia não vão afetar os programas estruturantes e essenciais do Ministério da Educação. Permanecemos comprometidos com a meta de universalização do acesso das crianças de 4 e 5 anos à educação até 2016, conforme assinamos no Plano Nacional de Educação. Vamos continuar ampliando a oferta de ensino em tempo integral, sobretudo nas áreas onde há maior fragilidade e incidência de violência. Na segunda etapa do Pronatec, além da inclusão e da expansão, daremos ênfase ao jovem aprendiz. O FIES terá continuidade com ganhos de qualidade e mais controle pelo Estado. Todos os contratos existentes até 2014 estão sendo renovados e já abrimos vagas para mais de 210 mil estudantes. Se somarmos os novos contratos do FIES, as novas bolsas do ProUni e aos aprovados no SISU, apenas nos primeiros três meses de 2015 propiciamos o acesso a 628 mil brasileiros ao ensino superior. Não haverá recuo nessa nossa política de garantir acesso ao ensino superior para os jovens e as jovens do nosso país. Ainda durante o discurso em que deu posse ao novo ministro da Educação, a presidenta Dilma Rousseff propôs um esforço nacional de qualificação do ensino básico apoiado em quatro eixos, a construção do federalismo cooperativo com a união de governo federal, estados e municípios para melhoria na gestão da educação, a mudança do modelo curricular e pedagógico do ensino básico, a qualificação e valorização de professores e diretores de escolas com a criação de uma carreira nacional e o estímulo ao uso de novas tecnologias no processo de formação. Renato Janine Ribeiro é uma feliz novidade. Terá um grande desafio, que é construir a partir desses quatro eixos genéricos o futuro do nosso país na área educacional. E ele é uma feliz novidade, eu repito, porque é um ministro educador numa pátria educadora.